Olá, sejam bem-vindos ao canal World Stars. Eu sou a Mariana Heinz, estou de volta aqui para mais um vídeo de conteúdo muito bacana para vocês. Estavam com saudades de mim? Pois eu estava morrendo de saudades até que me chamaram de novo. Então, vamos para o vídeo? A terceirização de frotas tem se tornado uma atividade comum na maioria das empresas brasileiras, porque delegar a gestão desse tipo de atividade para empresas especializadas ajuda a impulsionar os negócios e a reduzir custos, entre algumas outras vantagens. Mas o que é o serviço de terceirização de frotas? Bom, empresas de todos os segmentos têm procurado reduzir custos e também a burocracia, passando a gestão de suas frotas para prestadores especializados. Com isso, obtém-se uma qualidade maior de seus serviços e menos preocupações para o gestor. Dessa forma, o empreendedor tem condição de concentrar suas forças e seu foco no seu negócio. Isso é bom, não é? E como funciona isso? A terceirização de frotas é bem simples. Basta você entrar em contato com uma empresa especialista no assunto, de preferência a uma que tenha muitos anos de mercado e também credibilidade no setor. Você demonstra os dados sobre a frota necessária e a operação que será realizada. A partir disso, são escolhidos os planos que se adequam à necessidade da sua empresa. Feito todo esse alinhamento inicial, a parte estratégica fica por conta da empresa contratante e o restante operacional e burocrático fica com a empresa especialista. Mas por que terceirizar? Os donos de frotas, os empresários, acabam por optar pela terceirização de suas frotas por uma questão de logística. Mas será que vale a pena? O que você acha? Essa modalidade de aluguel e gestão de veículos realizada por locadoras carrega diversas vantagens. E sua crescente alta no mercado não é à toa, não é, gente? Então hoje, nós vamos te apresentar alguns fatores para você tirar a prova se vale a pena ou não. Beleza? Primeiro, redução de custos e manutenção. Segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral, a FDC, 70% das empresas concordam que a terceirização é uma das principais medidas para reduzir custo. Dessa forma, ao terceirizar uma frota, as manutenções preventivas e corretivas ficam sob responsabilidade da locadora. Na LM Frotas, por exemplo, o veículo já vem placado e licenciado eliminando esse custo da sua empresa. Olha que maravilha! Além disso, você possui cobertura de riscos, manutenções preventivas, pneus, peças de reposições, pessoal para manutenção, veículos reserva, assistência e suporte 24 horas e outros itens que geram custos. Logo, possibilitando uma economia de até 25% e você podendo dedicar mais atenção aos demais processos logísticos da sua empresa. Maravilhoso, não é? Mais uma vantagem da frota terceirizada é que a depreciação dos veículos não é uma preocupação. Seja pelo desgaste devido à péssima malha rodoviária ou pelo tempo, no processo de terceirização você sempre terá carros novos. Então a sua empresa não vai precisar se preocupar com ociosidade e custo de um novo investimento. Adorei! Sem burocracia! A locadora passa a ser responsável por todo o processo referente a licenciamento, documentação, além de multas e demais responsabilidades. Evitando, seja qual for, problemas referentes a erros técnicos ou gastos excessivos para a gestão de todas essas informações, pois toda essa gestão será feita por profissionais experientes na área. Colabora para uma imagem da sua empresa. Caiu! A terceirização de frotas contribui para a imagem da sua empresa, pois essa ação carrega uma imagem de uma empresa responsável e comprometida em entregar o que há de melhor para os seus clientes. Além disso, no caso da terceirização de pesados, o caminhão pode inclusive ser padronizado com a logomarca da sua empresa. Ó, que chique! Maravilhoso, hein? A terceirização permite renovações mais rápidas, ou seja, a empresa estará sempre com a frota nova, ampliando uma imagem atualizada e renovada. LM Frotas. A LM Frotas é uma empresa do grupo LM, um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional através de filiais estrategicamente localizadas em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal. A LM Frotas atua no segmento de mobilidade há mais de 40 anos e está entre as cinco maiores do segmento do país, com uma frota de mais de 27 mil veículos, oferecendo serviços de terceirização de frotas corporativas, comercialização de veículos seminovos, através da Seminovos LM, atendendo atacadistas e varejo. Diferenciais competitivos. Disponibilidade de veículos novos. Assistência nacional aos veículos. Suporte 24 horas. Sistemas integrados de gestão. Assine CAR LM, LM Aluguel de Veículos. Para tudo! Você acha que acabou? Não, não acabou. Chegou o momento, cereja do bolo. Acesse o link abaixo e diga aos consultores que vêm pelo Workstars para ter desconto. E esse foi mais um vídeo de conteúdo. Gostou? Curtiu? Entendeu? Achou vantagem em terceirizar? Eu achei maravilhoso, gente, porque eu não tenho carro, eu alugo mesmo. E olha, se eu tivesse uma empresa, eu muito bem queria fazer isso. Porque imagina, você não ter preocupação com o perrengue de ficar pagando seguro e nessas coisas de carro que, né, que só faz mais gastar dinheiros. Não, amor. Dá direção ao seu dinheiro. Investe numa frota terceirizada. Muito bem. Então se inscreva aqui no canal Workstars. Deixe seu comentário. Pode ser até se gostou do meu figurino. Gostou do batom. Prefere o cabelo liso? Prefere o cabelo enrolado? A gente está aqui para fazer vídeos para vocês. Não só de conteúdo, mas como também entretenimento. E o seu engajamento e essa troca aqui de comentários e bate-papos via internética é muito importante para nós e para vocês. Me segue lá no meu canal também no YouTube. Tem pouca coisa ainda, mas daqui a pouco eu estou enchendo lá. É Mariana Hein. E no Instagram, arroba Mariana Hein, que eu tenho muitos outros conteúdos para te ajudar a pensar e fazer escolhas melhores para a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho